Na mesa da sua família só entram produtos saudáveis e de qualidade. Feirão do Povo é a tradição da sua casa. Agora também com produtos orgânicos e certificados. Certeza de economia e saúde para a sua família. Confira agora as principais notícias da região no Expresso Regional. O Detran RS promove nesta quarta-feira em Santana do Livramento leilão de veículos sucados de 5 centros de remoção e depósito de resgate da região. O evento ocorre às 10 horas da manhã no Clube Duque de Caxias. A visitação pública dos lotes quando será permitido conhecer e examinar os bens pode ser feita nos dois dias que antecedem o leilão, das 9 horas da manhã às 17 horas, nos respectivos depósitos. No total serão ofertados 528 itens retidos administrativamente e não reclamados pelos proprietários que estão nos depósitos de São Gabriel, Dom Feliciano, Bagé e Livramento. E um veículo Volkswagen Gold Corbranca que havia sido furtado na semana passada em Camacuã foi recuperado neste domingo na cidade de Tapes. O carro havia sido furtado na rua Baltar Moreira Garcia, no bairro Ípica. O furto ocorreu na última sexta-feira por volta das 14 horas. O proprietário disse que o veículo estava estacionado em via pública com a chave na ignição. Por volta das 17 horas deste domingo, o carro foi localizado abandonado na rua Borte de Medeiros, em Tapes. Não foi constatado o furto de nenhum objeto no interior do carro. A 96ª edição da Operação Viagem Segura, executada no feriado da Programação da República, encerrou à meia-noite de domingo, com mais de 25 mil veículos fiscalizados pela Brigada Militar, Comando Rodoviário e pela Polícia Rodoviária Federal. Desde a quarta-feira, os órgãos registraram mais de 13 mil autuações e recolheram mais de 491 veículos e 171 carteiras de habilitações irregulares. As autoridades aplicaram mais de 3 mil testes de etilômetro e autuaram 58 condutores por embriaguez, sendo que 15 deles, além de responder por infração administrativa, foram enquadrados em crime de trânsito e encaminhados às delegacias. Outros 103 foram autuados por recuso ao teste. Essas e outras notícias nos reconveram no nosso site. www.lagoatv.com Música